Rebola! Rebola! Vai lá, Cisão, também. Vai lá! Vai, Rob! Vai, Rob! Dança! Vai, dança aí no meio! Lá, vai lá também! Ei! Vai, vai! Vai, Rob! Ei! Vai então, Moda. Vai lá, dá no chão! Vai, Rob! Vai, borra! Vai! Vai, Rob! Vai, Rob! Vai, Rob! Você vai dar o ruído aqui, né? Vai, vem, é só por zoeira, eu tô filmando Vai, vem, é só por zoeira 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 Aqui, gás, ó, acabou Acabou Fechou, zoeira Agora tá ficando Agora tá ficando Vai, 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 vai Ó, zoeira, troca a pata também Troca a pata também Não tira, Zai, não tira aqui Vai, 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 vai Tem que carregar a espinha de cada um Tem que carregar a espinha de cada um Ai, podeu, né? Ai, que bonitinho Vai, vai, vai Bate pau, a gente Ó, ó Tá gravando? É, vai, vai 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 Já deu, já deu, já deu Vai, vai De novo Depois de ela Vem, vem aqui! Vai, João! Vejo, vejo! Corpinho pro seu lado! Seu filho do bolão, filho! Não é filho dele! Vamos acordar os filhos do neto! O filho do bolão, o neto! O neto é filho! O neto é filho! O neto é filho! O neto não é filho! Vamos lá! Gimbas! Vira especial! Réu! 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 Tchau, tchau.